Chaca 1, tá lá. Bom dia. Vai chamar aí, pessoal. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 20 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 21 21 21 22 22 É, é, é... Pessoal, volta para o esgoto. Eu vou explicar só mais uma vez. Não quer aprender? Sai! Só sair. X. Igual. Vinte. Igual. Dizentinho. Entendeu? Duvpe! Fala agora. Sempre coluna. Coluna. Fala bem. Boné. Tira o boné. Ei. Vou tirar. Tira. Tu vai tirar? Sai. Sai, tira o boné. Já tirei, tá? Como você quer ir numa empresa antes de chegar com esse boné? Tira o boné, respeito. Já tirei, tá boa. Deu pra tiner? Não. Não. Tem que dividir, multiplicar. Vinte de bom. Pessoal, é simples. Pessoal. Tabela. Olha a tabela. Só a tabela. Só a tabela. Coluna. Já tá na coluna, professor? Você não quer aprender? Você não quer aprender? Não quer aprender? Não quer aprender. Só a tabela. Só a tabela. Só a tabela. Matéria. Dada. Vocês, não quer aprender? O problema é seu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL